Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game Resident Evil 4 Estamos aqui agora no capítulo 13, estamos jogando na dificuldade intenso e estamos fazendo aqui o S+, na dificuldade intenso Temos que terminar o jogo em menos de 5 horas e meia, então atualmente estamos aqui com 3 horas e 53 minutos Então falta basicamente 1 hora e meia para finalizarmos o jogo com a nota S+, Então já vamos nos adiantar aqui Tenho mercadoria no... Boas-vindas! Tem novidade aqui para você! Estranho! Oh! Isso aí vale uma nota comigo! Um belo negócio! Bom, estarei reparando aqui o meu colete Não vá acabar morrendo, hein? Bom, vamos subir por aqui galera Virem em direção aqui, para o outro lado Agora sim podemos vir para cá Vamos subir por aqui galera Eu vou subir o meu colete aqui na parte da minha vela Que fiquem em direção... E aí é que está aí? Fiquem em direção cK E aí é que está aí? Fui! Fui! Tchau, tchau. Eu vou vir aqui para cima para virar a direção dessa outra armadilha de laser Eu vou vir aqui Vamos pegar esse tesouro aqui Agora vira em direção desses aqui galera Agora poderemos sair daqui Passo aqui por esse caminho que eu estou fazendo Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pego aqui esse lince dourado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, aqui vai pressionar essa foguete. Vamos correr. Tchau, tchau. 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 Agora a gente liberou a passagem lá em cima, temos acesso, vai ter uma cutscene que eu cortei. Nossa, tudo bom aqui. Bom, ali tem uma erva verde, então peguem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, não vou pegar a tesoura que tem por aqui. Vou sair reto mesmo aqui. Bom, ali vai sair um carinha pegando fogo? Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Um belo netbo... Boas-vindas. Bom, galera, estou melhorando aqui totalmente a... Bom, já fizemos tudo, pode sempre. Metralhadora de ganks, agora minha meta é conseguir comprar... Mais uma rocket launcher para enfrentarmos o Saddler. Mais uma rocket launcher para enfrentarmos o Saddler. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos agora abrir uma portão aqui. Aqui tem um spray E aqui tem Um berilo vermelho e pólvora Bom, deixem desse jeito aqui, galera Que eu estou deixando Aqui a gente pega o cartão Do andar 1 E aqui vai ter um regenerator Então se prepare Mas que caralho é isso? Bom, galera O esquema aqui Que eu uso É não ficar de frente para ele Quando ele está deitado Porque senão ele faz aquele golpe Que pula em cima de você Agora vamos mudar a energia de lugar Vamos usar o cartão aqui Bom, aqui dentro Vai ter outro regenerator, galera Merda, de novo? Bom, pegamos a segunda credencial Aqui do cartão Agora Poderamos sair daqui Usei o cartão aqui Aqui não vai De outro Aí está Corre Espirrocrata E unica nos demais Oh, descurrigadio Odeja-me Bom, galera Bom, galera Eu já prefiro eliminar logo Os regenerators aqui Bom, galera 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 Bom, tchau 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 Tchau, tchau Bom, 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 agradeçam aqui Peguem uma joia Peguem uma joia Que fedor Que fedor Você tá bem? Tô Mas antes Isso aqui teria me matado Vamos ao mesmo tempo, tá? Pode deixar Bom, que sejam rápidos, galera Tá Vamos ao mesmo tempo Ah, tá bom Isso Espera aqui Sem problema Bom, galera Ele vai ter o primeiro regenerator Daquele mais resistente Tchau 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 Eu vou ... recusar o abraço Tchau Tchau Bom, chamêm a Ashley Já vamos Aqui Agora tem que ser bem mais rápido Vamos, mandem a gente segurar aqui Aqui tem um color adornado, peguem ele Bom, ali vai ter outro Generator, galera, daquele resistente Vamos ativá-lo aqui Perda 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 Pass me Perda 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 vamos voltar para ajudar a Ashley vale Bom galera, deixem do mesmo jeito que eu estou deixando aqui Arranjei uma fechadoria estranha, você vai curtir Boas vidas, tenho raridades a venda estranho Obrigado Bom galera, estarei trocando aqui O outro Spinelli e essa maleta preta Estarei pegando alguns tesouros também Muito importante, pegue aqui a coronha da Red 9 galera Vamos precisar aqui para a próxima gameplay A arma vai ficar linda com isso aí Escolha intrigante No bom sentido Vamos combinar aqui para conseguirmos mais Mais dinheiro Boas vindas Tem novidade aqui para você Pago um bom preço nisso aí Um belo negócio Posso ajudar com algo mais? Bom, estarei comprando aqui a melhoria da maleta Quanto maior, melhor Como dizem Boas viagens Boas vindas Tenho produto novo em estoque Nunca me a mim dizer Volte sempre Bom, estarei guardando aqui O lança-foguetes na dispensa A coronha da Red 9 também E O lança-foguetes Bom galera, agora vamos precisar aqui de granada Pesada Já deixei ela equipada aqui A Ashley chegando aqui vai ter um cutscene Que eu vou cortar aqui Bom, já venho para cá galera Antes que ela acerte ali a primeira vez Já joguem granada ali Vou colocar mais duas logo E aí como o sol já quebra ali a parede Bom, venho para cá agora O lugar que abriu Já vamos ativar aqui essa O elevador Vamosidentified Começam Ah! 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 Você me viu? Aquilo foi incrível Acho que descobriu sua vocação Sabe, eu... Eu tava pensando A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim Né? Quem sabe um dia eu não virei a gente como você O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças Ah, é? De qualquer forma Temos que sair daqui primeiro Como você sem graça Bom, vamos seguir por aqui Bom, aqui tem erva verde e amarela Aqui tem tesouro também Bom, interagindo ali na frente Vai ter uma cutscene que eu vou cortar Bom, galera Estamos indo em direção A confronto contra o Krauser agora Teatro, trato, padre Olha que tem mais um tesouro Arranjei mercadoria que deve te interessar Moça, eu vou regenerar aqui Tenho raridades à venda Meu colete Bom, eu tiro bastante nele aqui Até ali É melhor você se apressar Vai saber o que aconteceu com a garota Bom, já abro aqui a passagem Agora vamos passar aqui pela passagem Que nós abrimos Bom, aqui embaixo ele vai aparecer Fiquem aqui de prontidão Bom, ele vai aparecer aqui galera Então se abaixa Olha, ali tem uma metralhadora Com sensor Agora atira ele do outro lado Aqui tem outra metralhadora Cuidado Bom, aqui tem outra metralhadora Bom, aqui ele vai atirar de novo galera Cuidado Bom, se esconde aqui Cuidado com as armadilhas galera Bom, voltem Ele vai jogar nas bombas Acabou, soldado Não é tarde demais Nós somos dois lados da mesma Bom, aqui tem outra Erva amarela Peguei ali Ali tem uma verde Bom, aperta a bolinha na hora certa Você não vai escapar Eu sou um bloco Eu sou um bloco Bom, nós vamos acertar mais as pernas dele, e fazer bastante ele. Perde? Você não enxerga a verdade! Força é tudo! Os fracos não conseguem proteger nada! Desse jeito, não vai sobrar nada pra proteger. Um dia você soube disso! É aí que você se engana! Eu não sabia de nada! Agora eu sei! Ahahahah! Ei! É morir, morir! Esperava! Bravo! Bom, encerramos aqui o capítulo 14, galera. Vamos salvar aqui o jogo. Bom, estamos aqui com 4 horas e 39 minutos. Então temos aproximadamente 50 minutos para finalizarmos aqui, que é tempo suficiente. Vamos vender aqui as coisas para o mercador. Pago um bom preço nisso aí. Colocando os pin... Não vai acabar morrendo, hein? Hahahaha! Instaurem o colete de vocês, vão precisar bastante aqui agora. Limb. O que é isso? Caraca, filho! Não, não tem como isso. Foi mal! Peguei trânsito! Um helicóptero de combate com a tensia da Hanegar. Meu nome é Mike. Vamos mostrar pra essas fusões como se faz! Hanegar. Te derrubo. Mais preguem-lhes! Eu venho a lhe tomar aéreo aberto! Eu chego de despedir! Vida no cigarro! Vida no cigarro! Tcha, pra descartar. Chega que fosse do... Vida no cigarro! Vamos lá. Vamos seguir por aqui. Vamos lá. 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 O colégio está legal. Vamos lá. 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 a gente aqui vamos gravar para aca bom, agora interajamos aqui bom, agora vamos sair daqui agora é presente para você bom, deixa os noventadores cegos aqui e vamos sair daqui logo de uma vez bom, passem abaixados aqui galera tem regenerator aqui vamos para cá vamos lá vamos lá bom, agora galera vamos tem que ser rápidos aqui sem ativar o regenerator, senão não dá tempo então passem por aqui onde eu estou passando muito importante, restaurem o colete de vocês tem o produto novo em estoque parceiro boa sorte estranha o sol de sempre vamos lá 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 honest implies Acubierto! Acubierto! Aí está! Acubierto! Acubierto! Ha 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 ha! Olha aqui o bem mexe saiu quase correndo! Acubierto! Acubierto! Está parando! Acubierto! 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 Errorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Eu fechei na minha vida também. Eu fechei na minha vida. 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 de destreza estranho um pouco já vai tá é tudo o que eu consigo fazer com esta arma embora não esquece e eu compro o que for um belo negócio é é bom eu estou pegando aqui o exclusivo dela essa é uma arma de primeira é melhor dar um jeito porque no próximo game play vamos fazer a geração da faca na pistola sem falar com o mercador e sem usar item de cura galera então por isso que eu já deixei a red9 aqui é totalmente upado e as suas pendências antes de seguir por aqui não vai querer passar o resto da vida pensando em si não é mesmo olha rio aquela é fica aqui vamos usar aqui e agora vamos apenas finalizar aqui essa luta contra ele é bom pegue aqui o lança-foguetes especial vamos atirar nele aí beleza vamos vazar agora podemos ir para casa ainda não saímos daqui e aí e aí e aí a a a e aí e aí e aí não estou atacando, não são nada agora que o mestre se ocorre, o velho já acabou bom agora vamos pro jet ski vamos pro jet ski Vámonos! Ok, já vamos sair Daí ele e zeramos o jogo Estribulando todas as cutscenes aqui agora Agora é nesse momento que vocês vão ganhar o troféu Mas como eu disse eu tive um problema na gravação Eu já tinha pegado esse troféu antes Mas aí pulando essa cena já vai Caiu o troféu Vocês vão ver que conseguimos aqui S mais no intenso E eu deixei agora o clipe aí Pra vocês verem o momento que eu peguei o troféu Recomendo que vocês façam um save aqui No final do jogo Que vamos utilizar esse save Pra continuarmos no Novo jogo mais agora na dificuldade Facilitado E lembrando galera que na próxima gameplay Já vamos fazer aqui o desafio de zerar Só na faca e na pistola Sem usar item de cura Sem falarmos com o mercador Por isso que eu já deixei a minha vida totalmente upada Igual eu já tinha falado aqui com vocês Anteriormente Bom galera aproveitando que finalizou Então aqui o jogo Estarei encerrando o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram deixem like E se inscrevam no canal Que vocês estarão me ajudando aqui bastante As minhas redes sociais Estão aparecendo agora na tela Caso vocês queiram Vocês podem estar me seguindo lá também E também peço que vocês Considerem se tornar membros do canal A partir de 3 reais por mês Estão me ajudando aqui bastante Então é isso galera eu fico por aqui Um grande abraço para todos vocês Valeu e até mais